Tem dois meses que... Não, é... Estamos indo para o terceiro mês que ele está aqui. E... Cara, ele é demais. Ele é uma maravilha. Só é uma pilha. Cara, é muita pilha. É um cachorro muito pilhento. Dois meses, né? Ele tem seis meses. Tem dois meses. Deu retorno agora. É, arrumei aqui. Foi. E... Bom, tá. Então, vamos lá. Eu até esqueci o que eu estava falando. Mas deixa eu falar os problemas aqui. Bora. Se você me pegar olhando para o lado aqui, que eu estou anotando, beleza? E aí, depois a gente vai... Tranquilo. Beleza. É... Assim, tem dois gatos aqui, né? Não sei se você lembra, Nath. Aham. Está rolando a socialização. Tá. Ele interage às vezes. Só que... Eu tenho que estar perto para controlar, porque senão ele acha que é um cachorro. Ele brinca que nem um cachorro. Ele sobe em cima do gato. O gato fica desesperado. Mas o gato não é traumatizado, não. Porque ele volta. Ele volta. Tá. Eles querem interação. Tá. Você colocou aí, Alê? Você colocou... Rota de fuga aí para os seus gatos? Tem, 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 tem tudo. Tem. Tá. Então, beleza. E assim, durante o dia, eu separo eles, assim. Aham. Eu digo assim, o Apolo, ele não consegue chegar a eles, mas os gatos conseguem chegar à sala. É fantástico. Uma das coisas que... Eu não sei se você sabe, a minha esposa faz a parte de comportamento felino, né? Ela que trabalha com o gato. Sim, sim. Sei, sim. Uma das coisas que ela fala bastante é a gente gerar esse acesso ao gato, por ele querer ir. E quando ele for, ele ter reforços. Então, tipo assim, vamos... Que nem você falou, olha, eles estão separados aqui pela sala, pelo quarto, etc. Quando o gato for para lá, que ele quiser ir para lá, ele tem que comer alguma coisa lá, ele tem que brincar lá, ele tem que ter alguma coisa. Porque senão, toda hora que ele vai, é um saco, o Apolo fica enche do saco, ele vai falar, cara, não vale a pena eu ir. É, eu sei. Então, a gente tem que gerar algo que faça muito... Que faça valer muito a pena ele ir lá para o carro. É, é, exatamente. Eu tenho um que é velhinho, que é mais para o velhinho, né? Tem oito anos. E ele é meio assim. O outro, não. O outro é... Tem dois anos, ele fica até incentivando. Ele vem sacanear aqui, enfim. Mas aí, eu acho que está indo, né, cara? Porque no começo, ele mordia os gatos. É, brincadeira de cachorro, né, cara? Não tem jeito. Agora, ele não está mordendo. Agora, é só dar aquela vilestadinha, assim. Já viu a Scully brincando com a minha gata? Não, não vi essa. Depois, eu entro lá no Instagram, tem um monte de vídeo dela brincando com a minha gata. Ela brinca de cachorro com a gata. E a minha gata aceita. Uma das gatas, né? A gata preta. A gata branca, ela não se mete, velho. A Scully não brinca com ela. Mas a gata preta, ela aceita, ela brinca, ela rola junto. Ela vai lá, morde as canelas da Scully também. Então, a gata viu que aprendeu a brincar de ser cachorro, sabe? E vai acontecendo, vai rolando. Vai, mas então, é isso que eu queria saber só de você. Está tudo certo, né, cara? Está indo... O que você pode ir fazendo e potencializando, é sempre você moldando o cachorro, né? Então, ele foi lá na gata, brincou um pouquinho, para não ficar muito estressante, você chama ele, brinca com ele, reforça ele um pouquinho, daqui a pouco a gata vai pedir mais, aí ele vai voltar lá. Aí, daqui a pouco, você chama ele de novo, para ele ir criando esse vínculo de que não só com ela. E, às vezes, ele tem que estar com você, às vezes, ele vai com ela, às vezes... Que é muito o que eu faço com a Scully. Quando eu vejo a Scully um pouco passando do ponto, que eu falo, meu, a gata vai sair porque ela está chata, a Scully começa a ficar chata. Porque a brincadeira dela com os cachorros é chata, a Scully é chata, os cachorros são chatos, entre eles. Esse aqui também, ó, esse aqui também, cara. Caralho, ele é chato. Brincadeira de cachorro é chato, cara. Eles se entendem, né? Então, o que você faz? A brincadeira do gato, ela é mais controlada, ele brinca um pouquinho, depois ele sai. Então, a gente tem que deixar ele sair porque ele quis, e não porque a brincadeira passou do ponto. Entendi, entendi. Bom, bom, isso aí abriu um pouco a minha cabeça aqui. Boa. Porque eu já estava fazendo muitas mesmas coisas, entendeu? Chegar lá e reforçar com comida. Agora eu estou também levando, quando eu vou para o banheiro, eu levo todo mundo para o banheiro, assim, sabe? Porque o Apolo, no banheiro, ele me respeita muito, entendeu? Porque tem o Target. Ah, tá. Tem o tapetinho lá, e eu peço para ele sentar, e ficam os gatos no alto. Porra. Aí, funciona. Tá. O que você tem que fazer agora, cara, é sair do banheiro, né, velho? Porque não adianta você sair. Não, não, eu faço fora também, eu faço fora também, é que começou no banheiro, entendeu? Ah, beleza. Porque eu ia falar, poço, tem que ir no banheiro para brincar com a galera. Não, não, é. Se você fizer o Target fora, é melhor também. Não, também faço, também faço. Eu digo no banheiro, é porque é uma hora que eu consigo levar todo mundo ali, e eu também tomando banho, porque senão fica muito complicado se eu soltar e deixar ele sem a minha presença, cara, ele não consegue se segurar, entendeu? Entendi, você tá no processo de liberação com ele, e aí... Isso, é. No ambiente controlado que é dentro do banheiro, tá funcionando legal. É, ali funciona. No quarto... A sua evolução, né? Isso, exatamente, tá evoluindo. No quarto funciona, mas chega uma hora que dá uma excitação nele, que ele, cara, ele vira um maluco. É. É por ele ser filhote, cara. Tem muito isso, e aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, né? Cara, você tem que pensar que você conseguiu coisas que não é natural e não é normal. Não é natural e não é normal gatos e cães conviverem. Por espécie, cara. São felinos e são canines. São completamente diferentes a convivência entre um e outro. Então, quando a gente consegue isso, a gente tem que... Tipo, o mínimo convivência que a gente conseguiu, a gente já tem que se sentir foda. Sim. Porque, cara, não é normal. É totalmente utópico. Um gato brincar com o cachorro, um cachorro brincar com o gato. Isso é um condicionamento, é um reforçamento. Então, é toda uma modelagem que você fez, que eu fiz, que a Anny fez aqui com as nossas gatas, que deu certo. Mas, cara, ah, eu quero ter um gato que brinque com o meu cachorro. Cara, isso é uma utopia. Então, tudo que você conseguir aí, de gato com o cachorro, tá valendo. É muito bom. É. Não, eu tô feliz, tô feliz. Com essa parte, eu tô feliz. É só pra entender, porque ele brinca... Se a Scania também brinca que nem um cachorro com um gato, tá tudo certo. É assim que ele vai brincar mesmo, né? E o gato vai chegar uma hora que vai aceitar e vai chegar uma hora que vai falar não, cara, você passou do ponto, desse jeito eu não quero. Aí vai tomar umas invertidas, entendeu? E naturalmente, tá tudo certo. Tá tudo certo, é. Bom, esse é o primeiro. Agora, o segundo... O resto é tudo muito simples, cara. É porque... Tá funcionando, entendeu? Tá funcionando. De vez em quando, dá esses ataques de ansiedade. Eu não sei o que é, porque eu gasto energia. Não, eu já sei o que é, porque terça-feira você tava falando. A pilha recarrega muito rápido, né? Então, não é só culpa minha. Não é culpa minha, na verdade. O sofá, cara. Eu não sei, ele descobriu o sofá, cara. Ele viu que tinha um furinho ali, ele arrueu o sofá. E ele não faz isso, sabe? Tá. Então, vamos lá. Essa parada do cachorro, às vezes tá de boa e às vezes ele, tum, liga. Isso. Exatamente o que acontece. Ele tava de boa agora, rápido. Do nada ele, tum, ligou. Cara, existe, a gente tá aprendendo todos os dias que os cães, assim como nós, humanos, somos mamíferos, né? E a gente tem uma parada que se chama... Ai, caramba. Eu esqueci o nome exato, mas é tipo uma evolução no meio do processo que a gente tá crescendo. Sim. Então, tende a se agitar quando isso acontece. E ele vai moldando e mudando mensalmente. Até X idade. Porque o começo do cachorro... Vamos lá, pegar lá de trás. Não sabe, não enxerga e não ouve. Não anda. Aí, tum, ele tem uma evoluçãozinha. Começa a andar. Tá, mas aí não enxerga. Aí, tum, evoluçãozinha, evoluçãozinha, evoluçãozinha. Daqui a pouco ele começa a entender que a boca dele é a mão. Sim. Aí ele começa a botar tudo na boca, que é o cachorro respirador de pó. Então, são esses picos de evolução que os nossos cães filhotes vão tendo. Isso vai fazendo com que a gente... Ele vai apresentando comportamentos que a gente fala... Caraca, mas você não fazia isso antes, velho. Por que você está fazendo isso? E, às vezes, são coisas que a gente não tem lógica. Porque ele fala... Não, mas você não fazia isso há dois dias atrás e agora você está fazendo? É. É a parada da evolução. Cara, eu me lembro que a Skully teve um processo tão grande de evolução que ela começou a claudicar, a mancar. Ela cresceu muito rápida. Entendi. Então, ela mancou um começo. Porque a linha de crescimento dela, essa evolução, essa parada, foi muito rápida. Tipo, de uma hora para a outra, aí a gente... Caramba, mas que ele está mancando. O que será que é? Aí, uma vez, eu estava no Jorge, ele comentando sobre isso. Eu falei, cara, eu tive o mesmo problema com o meu Doberman, que é um Doberman que ele tem. Ele cresceu muito rápido. E aí acontece. Do mesmo jeito que acontece com criança, que às vezes tem dor nas pernas. Sim, sim. Não sei se você já conheceu alguma criança, desse tipo, mas eu tive contato direto com um amigo, que o filho dele começou a ter dor na perna com, sei lá, X anos. Uma dor, uma dor, uma dor. Aí depois passou. Aí depois, óbvio, né? Eles foram na pediatra. Então, a pediatra explicou. Essa evolução, esse crescimento, que às vezes é muito mais rápido do que a gente está esperando. E muito de comportamento ligado ao que você está falando aí, essas explosões, tipo, nossa, Rafa, cachorro do nada liga. Cara, às vezes é uma coisa natural. O que a gente pode fazer para a gente, óbvio, não passar. Pô, Rafa, beleza. Entendi que é natural. E aí, o que eu faço? Não faço nada? Não. Tem coisas para fazer. O que você pode muito usar é, cara, aproveitar esses momentos para trabalhar coisas mais relaxantes. Vai ser muito mais difícil. Mas o que seria coisas mais relaxantes? Não treinos, não processos que façam com que o seu cão se excite mais. Então, tipo assim, evita bolinha, evita correr, evita esse tipo de coisa. Tenta fazer coisas que relaxem mais o cachorro. Então, sempre que a gente trabalha com alimento, a gente tende a manter o cachorro mais focado. E mais, opa, peraí, beleza. Estou sabendo o que está acontecendo. Quando a gente trabalha com outro tipo de brincadeira, o cachorro fica mais distraído. E fica mais agitado. Então, nesses momentos principais, tenta não fazer o que ele talvez queria. Então, tenta trazer ele para uma calma. Então, o que eu estou te passando aqui, esse trazer o cachorro para uma calma, é um remediar. Beleza? Então, a gente vai estar remediando o comportamento. O que seria o ideal é a prevenção. Como que a gente tem essa prevenção? Se a gente anteriormente fez um bom gasto de energia, uma boa brincadeira. Então, no momento, a gente vai... No momento, o remédio é trazer calma para o cão. Mas a prevenção é trazer agitação. Sim. Pegou a chave? Então, tipo assim... Entendi, entendi. Se ele está fazendo isso nessa hora, geralmente o cachorro tem uma hora que ele faz isso. Depois você vai começar a perceber. Tipo... Puta que pariu, Rafa. Verdade. Você falou... Comecei a pesquisar aqui. Real. É tipo, sei lá. Quatro da tarde ele liga. Cara, se antes, tipo umas duas e meia, você fizer esse processo, que é um processo controlado, não precisa ser aquela agitação que ele faz maluca, mas é sim um processo controlado, você vai ver que ele vai começar a não fazer mais aquele momento maluco. Ou o momento maluco dele vai ser mais controlado. É como se a gente cansasse ele para daqui a pouco. Basicamente. Isso vai te ajudar bastante. Como para tudo, né? Sim. Eu usava muito... Eu usava muito esse momento de agitação da Scully para treinar Faro. Porque Faro, ela precisa se concentrar. Ela precisa se concentrar... Não... Vamos lá. Ela precisa se concentrar mais do que um treino normal. De junto, senta, deita. O Faro, ela tem que se concentrar mais. Então, eu usava esse momento para treinar ela. E eu treinava ela com... E eu treino ela com comida. Nesse momento. Nesses momentos quando isso acontecia. Então, eu tenho vidinhos dela, cara, de 85 dias. Ela, no momento que ela começava a despirocar, eu falava... Botava ela no quarto e falava, vamos treinar. Aí, fazia e montava um treino e tal. E já... O quarto onde está o berço do meu filho, não tinha nada. Né? Então, eu usava aquele quarto para fazer esses treinos de calma com ela. E treinos que me levavam a... Aos... A muito acerto. Porque ela estava muito agitada. e ela precisava acalmar muito. Então, rolou bem legal isso comigo. O que eu fazia? Eu usava o momento para fazer algo que ela precisava estar muito calma. Então, eu usava o momento para fazer algo que eu falava. Obrigado.